Eu sou o Matheus Wilde da Wilde Móveis e hoje nós estamos aqui na rua Marcílio Dias, transversal com o Marechal Deodoro, para mostrar para você um apartamento com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro. Confira no vídeo essa excelente opção para você. Vamos acessar aqui agora o apartamento, aqui nós temos uma sala ampla, toda ela em parquê, uma boa iluminação, também ventilação. Aqui nós temos uma vista para Marcílio Dias, esquina com o Marechal Deodoro. Aqui em anexo nós temos a cozinha, um balcão-pia, armários embutidos. Agora nós vamos acessar a parte íntima do apartamento, onde nós temos uma circulação, um banheiro, com divisória para o box, tijolos de vidro. Aqui nós temos o primeiro dormitório, também parquê, um bom espaço. Aqui o segundo dormitório, o dormitório também dê bom espaço, em parquê. Tem a visão para o Marechal Deodoro. Se você gostou deste imóvel e quiser saber maiores informações, basta entrar em contato com a Will de Imóveis através do seu telefone de plantão, WhatsApp 99540929, em sua sede na Osório 1089, ou também em seu site em www.wildimóveis.com.br. Marechal Deodoro Marechal Deodoro A CIDADE NO BRASIL